Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e tenho certeza que você entrou por causa do título Saiba como ganhar 40 reais para usar no PS4, é isso mesmo, 40 reais É o seguinte, é o seguinte galera, é bem simples na verdade né Porque a Sony ainda está comemorando o décimo aniversário da Playstation Plus E está oferecendo para todos os jogadores do PS4 né Um crédito, não está dando 40 reais, está dando um crédito de 40 reais para você gastar na PS Store Então ela fez o seguinte, os Estados Unidos são 10 dólares, na Europa são 10 euros E no Brasil não são nem 10 dólares, no Brasil são 8 dólares mais ou menos que você vai ganhar São 40 reais, mas já ajuda na compra de um jogo né Ou seja, vou deixar o link aqui na descrição, ou descrição não, vou deixar o card aqui Acho que é desse lado de cá que vai aparecer, cortou minha mão Aqui, vai aparecer aqui em cima da tela da televisão aí, vai aparecer o vídeo com a promoção de inverno com os descontos Então ela está te dando 40 reais de crédito e você pode ainda comprar jogos que estão com mais 50% de desconto Ou mais também na PS Store, é uma boca, tem uns jogos ali de 40 que dá para você usar 47 Você vai ter que pagar 7, mas já ganhou 40 Mas aí você fala, mas como é que eu faço para dar uma, como é que eu resolvo isso daí? Cara, é bem simples, primeiro você tem que ser assinante da PS Plus Se você é assinante da Playstation Plus, você vai receber E qual o lance? Não precisa fazer nada, nada Você só precisa entrar todo dia, entra Se você joga bastante, ou se você joga Fortnite, ou GTA, ou você joga outro jogo Cara, é só entrar todo dia, entra e vai até notificações lá no painel do PS4 E vê se você recebeu Se você recebeu vai estar ali, parabéns, você ganhou 40 reais Tem gente que já está recebendo desde ontem, hoje é 25, desde o dia 24 A gente já recebeu, e tem gente que já recebeu hoje também Vamos ver se eu recebi, vamos junto aqui descobrir isso Pera aí, vou ligar meu Playstation Muito bom, entrei aqui no meu Playstation Com aquela minha PS Plus aqui, vamos vendo as notificações Pera aí, notificações Instalado, instalado, pá, pá, não Por enquanto não ganhei nada É porque na verdade eles têm uma... É, não ganhei nada, vamos ver aqui, pera aí Na verdade eles estão com uma agenda, né Eles vão aos pouquinhos, vão liberando para os players, sua assinatura Não ganhei, queria 40 Bom, ainda não ganhei, mas é isso A galera está recebendo, você tem que entrar aqui E aos pouquinhos a galera, eles estão distribuindo para todo mundo, beleza? Não esquece de acessar o seu Playstation Acessando você vai ganhar Bom, se esse vídeo foi útil para você Se você chegou até o fim, deixa seu like Se inscreve aqui no canal E comenta aqui embaixo também Aí, Padawan, assiste até o fim, valeu pela dica Valeu, tamo junto, galera Mais uma vez, agradeço a sua audiência Tamo junto no próximo vídeo, valeu, eu fui Isso e dano Sei que a vida aqui vai melhorá E eu fui Oh, meu, meu Minha, minha Minha